Bom, do meu lado aqui, um simpaticíssimo, posso dizer, meu amigo, vereador Pikachu, Pikachu que tá na luta aí, seu primeiro mandato, né? Aquela... O que a gente pode esperar? O que o povo de Barrissai pode esperar do vereador Pikachu? Olha só, Belatia, a gente, como a gente tá começando agora, eu acho que é um desafio a gente ser vereador em Barrissai, porque a gente não depende só da Câmara, a gente deve ver também do prefeito, que é uma pessoa que eu acredito que não vai deixar a Câmara na mão. E se a gente tiver o apoio do prefeito, eu acredito que dá pra melhorar a Barrissai um pouco as coisas que estão ruins hoje. O hospital? O hospital é uma prioridade, vai sair hoje, que todo lugar hoje, você precisa de saúde, eu preciso de saúde, todo mundo precisa. Então, acho que a gente tem que focar no hospital pra ver a melhor maneira possível da Câmara ajudar o hospital. Exato, quero te parabenizar, um feliz ano novo, uma boa vereança e o povo de Barrissai, espera aí, seriedade, honestidade, pra gente continuar crescendo, colocar o nosso município no lugar que ele merece. Então, certinho, um abraço pra todo mundo, queria agradecer aí o Nino, a você, que é meu amigo aqui, entendeu? Agradecer a todos também que me ajudaram a estar hoje, porque esse cargo não é meu, esse cargo é do povo, entendeu? E pedir um pouquinho de paciência do povo, que se Deus quiser a gente vai mostrar um bom trabalho aí durante esses quatro anos. Tá certo.